O povo escravizado que pelas mãos do Senhor saiu das garras do Egito teve uma marcha lenta rumo à terra da promessa. Foram 40 anos de um aprendizado difícil sobre confiança, solidariedade e perseverança. Conteúdos nada fáceis de se aprender. Levou muito tempo para que a Veta atuasse essas e outras palavras sobre as cicatrizes deixadas pela chibata de faraó. Mas no tempo oportuno, um povo livre deu lugar aos escravos saídos do Império do Sul. Em nossos dias, em nossa nação, homens e mulheres foram lançados na escravidão. De acordo com dados do Banco Mundial, quase 15 milhões de homens e mulheres estarão abaixo da linha da miséria em 2021, vivendo-se em um mínimo, sem ter direito ao pão nosso de cada dia. Destes, a maioria é composta por mulheres que chefiavam famílias e ficaram sem emprego. Podemos até visualizar o grande número de prestadores de serviços que não têm mais o privilégio de comer do suor do seu rosto. Ao observar este cenário, a IPIB, através da sua diaconia, ouviu o clamor de um povo, o grito dos excluídos. Ao mesmo tempo em que vemos uma sarça herdeira sem se consumir e tirando as sandálias dos pés, entendemos que Deus novamente chama homens e mulheres para levar os desprovidos para um lugar de segurança. A IPIB tem feito isso desde o início do ano de 2020. A Secretaria de Ação Social e de Aconia da IPIB já ajudou os desabrigados pelas chuvas do Sudeste e Nordeste, campanha Amor em Ação, bem como apoiou as igrejas do Norte do país no auge da crise de saúde pública gerada pela pandemia de Covid-19, campanhas Manaus e Acre. Agora, com a sua ajuda, faremos uma ação que abençoará simultaneamente as cinco regiões de nossa nação, numa tentativa de combater a fome que está assolando as classes populares da sociedade brasileira. Mais uma vez, a conta da diaconia será disponibilizada para que todos possamos ofertar e assim socorrer os que sofrem. O montante será transformado em cestas básicas para membros e congregados da IPIB e em refeições prontas para a população em situação de rua. A arrecadação será de 15 de abril a 15 de maio e a distribuição será feita no domingo 23 de maio, domingo de Pentecostes. E em Pentecostes, depois de vencidas as lutas, todos comeremos e beberemos alegremente na única mesa na qual não há ninguém comendo migalhas. Vamos comer na mesa do Cordeiro e juntos celebrar ao Senhor. O Cordeiro e juntos